Olá, Luquenia Ventura é o meu nome, tenho 19 anos de idade, munícipe de Luanda, candidata número 1 e independente ao concurso provincial Miss Luanda Angola. Obrigada. Elisabeth Luiz é o meu nome, representante do município de Cacoaco, candidata número 2 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Manoela Ambrose é o meu nome, tenho 20 anos de idade, munícipe de Belas, candidata independente ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Elisabeth Luiz é o meu nome, tenho 20 anos, sou a Miss Icola Ibengu e candidata número 4 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Márcia Micola é o meu nome, tenho 22 anos, candidata independente, munícipe de Luanda ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Catarina Batista é o meu nome, tenho 23 anos, candidata número 6 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Jamila Batista é o meu nome, tenho 23 anos, candidata independente, número 8 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Olá, eu sou a Maria Manuel, tenho 20 anos, candidata independente do município de Cazenga, número 9 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Olá a todos, eu sou a Lídia Alexandre, Miss Belas 2015, candidata número 10 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Laurinda Alberto é o meu nome, tenho 20 anos, candidata número 11, candidata número 11, venho do município de Cacoaco ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Evânia Miucarina é o meu nome, tenho 22 anos, munícipe de Luanda, candidata independente, número 12 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Muito obrigada. Eu sou a Hermelinda Almeida, tenho 21 anos, munícipe de Cacoaco, candidata independente, número 11, venho do município de Cacoaco ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Mau Nazaré é o meu nome, tenho 22 anos, Miss Kisama, candidata número 14 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Muito obrigada. Luzinha Vita é o meu nome, tenho 19 anos, munícipe de Cacoaco, candidata independente, número 15 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Eliana Lungogia é o meu nome, tenho 18 anos, sou a Miss Viana 2015, candidata número 16 e concorrente ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Eliana Lungogia é o meu nome, 18 anos, Miss Sequel 2015, candidata número 17 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Olá Angola, eu sou a Tassira Camacho, tenho 25 anos, sou a candidata número 18, munícipe de Luanda, candidata independente ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. E conto com a vossa presença já no dia 10. Obrigada. Marília Leita é o meu nome, tenho 20 anos, sou Miss da Luanda, candidata número 19 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Olá, eu sou a Yara Sambu, tenho 24 anos, sou a candidata número 20, venho do município do Kazenga ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Olá, Suzana Lungogia é o meu nome, tenho 21 anos, munícipe de Belas, candidata independente número 21 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Ruti Sele é o meu nome, tenho 20 anos, munícipe do Colibengo, candidata independente número 22 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Eu sou a Marrenda Eduardo, tenho 18 anos de idade, candidata número 23, munícipe de Cacoaco, ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Obrigada. Maria Barros é o meu nome, tenho 21 anos, munícipe de Viana, candidata número 24 ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015. Muito obrigada. Olá, somos as candidatas ao concurso provincial Miss Luanda Angola 2015.